Oi pessoal, eu sou a professora Cris, de redação, estou aqui para falar um pouquinho sobre a prova para vocês, ok? Tradicionalmente a URGS exige uma prova de no mínimo 30 linhas, no máximo 50, do estilo dissertativo, tipologia textual dissertativa. Quando se fala em dissertação, o que se pensa nas três partes que compõem a dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é importante? Sempre pensar que introdução e conclusão são parágrafos menores que o desenvolvimento, mais ou menos assim, seis linhas para introdução, dez para o desenvolvimento, dez para outro e seis para a conclusão, para ficar bem balanceada a questão da introdução e a questão de coerência com as demais partes do texto, ok? É importante também salientar a questão do tema. A URGS vem abordando temas com participação pessoal, com essa probabilidade de participação pessoal, isso é importante. E o aluno sempre pergunta, professora, qual a pessoa gramatical que eu uso na prova? Usa a primeira, nós. Quando entrares na participação pessoal, usa a primeira do singular, eu. Depois retorna a primeira do plural. Então é importante, é uma característica da prova da URGS, essa sugestão para participação pessoal, que vocês podem relatar aquele conhecimento de mundo que vocês têm sobre o assunto. Não esquecendo, claro, que é muito importante estar atento à mídia, estar atento a leituras de ensaios, de artigos, de jornais, enfim, sempre trazendo, mesmo que a prova aborde um assunto subjetivo, trazendo para questões sociais, né? Sempre envolvendo com as questões sociais. É importante também que a tua redação tenha um diferencial, uma vez que nós estamos participando de um concurso. Como é que eu faço uma redação diferente? Usa os recursos linguísticos. Pode usar as figuras de linguagem, pontuação diferenciada, é muito bem-vindo os dois pontos, é muito bem-vindo o eufemismo, metáfora, essas figuras de linguagem que embelezam o texto, desde que se saiba usar. Diversifica nos nexos, usa um pois deslocado entre vírgulas, que ele vai dar um outro tom, que não é explicativo, é um tom conclusivo. Utiliza tudo aquilo que tu aprendeste nas aulas de língua portuguesa, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado as dicas e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho